O tiktoker Agenor Tupinambá, de 23 anos, que mostrava a rotina ao lado da capivara Filó em redes sociais, foi multado pelo Ibama em mais de R$ 17 mil. O fazendeiro foi denunciado por suspeita de abuso, maus-tratos e exploração animal. Ele também foi notificado a retirar todas as publicações feitas com os animais de seus perfis em plataformas digitais. Agenor mora em uma fazenda em Altazes, no interior do Amazonas. Nas redes sociais, ele mostrava parte do dia a dia com todo o companheirismo que divide com Filó e os outros animais, que também recebem os cuidados dele. Por meio de nota publicada no Instagram, Agenor lamentou a notificação que recebeu do Ibama. Ele falou sobre a paixão que sente pelos animais e a surpresa que teve ao receber a multa pelo órgão. Ele afirma que cresceu no meio do mato e lá nasceu a sua paixão pelos animais. Afirmou também que só saia de lá para estudar agronomia na capital, curso que escolheu para poder servir os animais ainda mais. De todas as surpresas que a fama na internet trouxe a ele, ele jamais imaginaria que seria acusado de abuso, maus-tratos e exploração contra animais. Ele foi acusado de matar um animal, do qual todos foram testemunhas que ele só dedicou amor e fez tudo o que podia para preservar sua vida. Além disso, Agenor também foi notificado a retirar todas as publicações que tinha nas redes sociais com os animais que cuida. Ele afirmou que teve seis dias para entregar as companheiras Filó, a capivara e a papagaio Rosa. As publicações já foram retiradas por ele de todas as redes sociais. Agenor disse que está recebendo acompanhamento jurídico. Na fazenda onde mora, Agenor cuida de diversos animais. Entre eles, búfalos, um papagaio, um porco, um mergulhão selvagem, um biguá e um pato-mergulhão. A Filó, amiga fiel do fazendeiro, entrou na vida dele em 2022. De uma maneira inesperada e triste, segundo ele, um primo do fazendeiro mora próximo a uma aldeia, onde indígenas costumam caçar para se alimentar. Na ocasião, eles haviam capturado uma capivara, mas o que eles não sabiam era que ela estava grávida. Eles cortaram a barriga dela e Filó nasceu e conseguiu sobreviver. Os índios entregaram ela para o primo dele e esse primo repassou para Agenor. Desde então, o amor entre os dois só aumentou. Apesar de ter perdido a família de sua própria espécie, Filó passou a ter um lar e uma família humana junto de Agenor e seus parentes. O fazendeiro ama o que faz e, desde 2019, faz diversas publicações em redes sociais sobre a sua vida e rotina na fazenda. Ele tinha o intuito de levar a cultura dos ribeirinhos para que outras pessoas conhecessem. Com o passar do tempo, ele foi ganhando cada vez mais seguidores e suas publicações começaram a ganhar cada vez mais alcance. Mas uma publicação de Agenor ainda não havia alcançado tantas pessoas como a que ele fez na manhã do dia 4 de fevereiro. Em um vídeo, ele mostra diversos momentos junto da pequena e fiel amiga Filó. No primeiro, o fazendeiro dá um salto no rio e, logo em seguida, a capivara o segue e dá o mesmo salto atrás do companheiro. Em minutos, ele já era visto por diversas pessoas que admiravam a relação entre a capivara Filhote e Agenor. O IBAMA disse, em nota, que capivaras e bichos preguiças são animais silvestres e que criar ou manter estes animais em casa é proibido pela legislação brasileira. Segundo o órgão, o criador de conteúdo foi autuado com base na legislação vigente. O caso chegou ao conhecimento do IBAMA após a morte de um bicho preguiça que o rapaz, morador da cidade de Autazes, criava em sua propriedade. No local, os agentes encontraram um papagaio e uma capivara. Agenor não tinha autorização legal para manter os animais em sua posse. É importante salientar que, além de ser crime manter animais silvestres irregularmente, a exposição de espécimes silvestres como pets em redes sociais estimula a procura por estes animais, aquecendo o tráfico de espécies da fauna brasileira. Complementa a nota do IBAMA. Além disso, o órgão diz que a lei brasileira não admite regularizar um animal silvestre adquirido ou mantido sem autorização. Vários artistas famosos saíram em defesa de Agenor, como o surfista Gabriel Medina, a atriz Giovanna Lancelotti e o biólogo Richard Rasmussen. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e o seu comentário. Assista também outros vídeos do nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio e também no mundo animal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho